A colocação de todo tipo de cartaz, faixa ou adesiva em poste é proibida pelo Código de Posturas do município. Por isso, o Grupo DME iniciou uma campanha para alertar a população sobre essa proibição. Novamente, nós verificamos que vários postes da cidade estão sendo utilizados para propagandas, comunicados, avisos, e isso não pode ser feito. Além de ser uma poluição visual, estraga o patrimônio e hoje em dia nós temos outros meios de comunicação. Nenhum tipo de colagem, nenhum tipo de postagem é permitido nos postes. Eles são bens públicos, são patrimônios, então a gente tem que preservar, cuidar, para que eles continuem exercendo a função deles, que no caso é sustentar a rede de distribuição, a telefonia, a internet, TV a cabo. Então, assim, ele não é para essa finalidade de divulgação. Quem observar esse tipo de irregularidade pode denunciar pelo telefone 0800 035 0196 do Departamento Municipal de Eletricidade, 24 horas por dia. Os responsáveis estão sujeitos a multa e outras penalidades. As pessoas que são denunciadas, elas podem ser notificadas para retirar o material, elas podem ser multadas através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e também a ADME pode acioná-las na Justiça, se for o caso.